Olá gente, boa tarde, tudo bem? Tudo legal? Denilson do canal DRM, muito obrigado. Você dona de casa, você meu amigo trabalhador, você brasileiro, todo brasileiro, todo povo europeu, as pessoas do mundo que estão assistindo o canal DRM. Segunda vez que nós estamos hoje aqui, eu tenho uma revelação para fazer para o povo brasileiro e mundial, né? E que revelação é essa que eu tenho para falar para você? Gente, nós somos cansados de ser enganados com muitas coisas, né? Mas acho que o principal engano, nós temos que revelar para vocês a verdade e incansavelmente falar para você. Enquanto você não acordar, enquanto você não despertar desse sono, a gente vai ficar falando aqui e até você não está achado como louco, como doido, mas veja bem, gente, veja se você concorda comigo. Olha só, em 1572, pouco tempo depois da descoberta do Brasil, o senhor Pedro de Laramé, qual é o nome mesmo? Pedro de Laramé, o senhor Pedro de Laramé, um francês, em 26 de agosto de 1572, ele descobriu a letra J, pega esse vídeo, mostra para você que é pessoa que é cristã, pessoa que é evangélica, que é católica, mostra para ela, 1526, ou perdão, 1572, Pedro de Laramé, ele descobriu a letra J. Até então, até então o nome era Jesus Cristian, até então, até aquele período em 1572, o nome pronunciado pelos jesuítas, pelos padres que vieram para cá catequizar, os índios que aqui existiam, era, o nome era Jesus Cristian. Após 1572, houve uma, houve uma, houve um concílio, e nesse concílio, trocaram a letra Y e colocaram a letra J, colocando o nome do Salvador de Jesus, Jesus Cristo. Se no hebraico não existe a letra J, porque no hebraico não existe a letra J, gente. Então, se a televisão fala que é judeu, é mentira, não existe a letra J, a letra J existe para a gente. Se não existe a letra J, por que é que então, e por que, gente, a gente tem que saber o seguinte, por que que traduziram o nome do Salvador da humanidade, por que que mudaram o nome? Esse é o problema, por que que as pessoas fizeram, por que que hoje, o nome do Salvador é chamado de Jesus? Por quê? E ele vem recebendo várias transformações, né? Emmanuel, Jeová, os vários nomes que existem para o nome de Jesus Cristo. Mas o nome verdadeiro, o nome verdadeiro, eu vou revelar para vocês, ó, uma Bíblia judaica, ó, aqui ó, tá vendo aqui? Tá vendo aqui, pessoal, essa Bíblia judaica? Nessa Bíblia judaica aqui, pelo menos é uma das únicas que fala o nome verdadeiro daquele que esteve aqui conosco e morreu em favor de muitos. Não foi de todos, não, tá? Porque nem todo mundo que está aí me assistindo vai aceitá-lo. Não vai, não. Tem muita gente que não vai aceitar Iarúchoa e acha que Iarúchoa é só um personagem, acha que é uma história fictícia inventada pelo homem e que nós somos um bando de louco falando de algo que está mudando a cabeça de muitas pessoas. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, você que está hoje dentro de uma igreja evangélica, que está lá escrito lá, Jesus Cristo, corra! Desculpa falar para você, corra desse nome, o verdadeiro nome está aqui, ó, Iarúchoa Ramachia. Iarúchoa. Iarú, quer dizer, eu sou a salvação. E tem que ser um nome mesmo, tá, pessoal? Porque no nome, é no nome que nós encontramos a salvação. Tá, Delilson, como é que é isso aí? Você não vai para a igreja, você pode fazer qualquer coisa, você pode pecar, pode fumar, pode beber, pode jogar, pode matar, você pode fazer tudo, porque quando a pessoa vai para a igreja, ela vai para se apostar disso que é errado, né? Dos pecados, não é isso? Gente, eu estou falando uma coisa, não confunda fugir do pecado com você estar indo para um templo religioso. O templo religioso não tem nada a ver com o pecado. O templo, o templo não foi feito para a adoração do Deus vivo. O templo foi feito para a adoração do Deus morto, do Baal. Por isso que Baal tinha profeta. O ser humano não foi feito para frequentar templos feitos por mãos de homens. Ele foi feito para buscar o Criador na sua totalidade. Porque a melhor criação, o maior templo para o nosso Criador somos nós. Então você, meu amigo católico, você, meu amigo evangélico, você foi enganado. O nome está aqui, ó. O nome dele, esse nome que nós proclamamos todos os dias e que você tem que acordar, enquanto é tempo, acorda, enquanto é tempo, hein? Ó, olha o nome dele aí, ó. Está vendo aqui? Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia judaica. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia dos judeus. Esses judeus que estão aí, que estão dizendo que são judeus. Aí, ó. Olha o nome aí, ó. Como é que o nome está aí? Yahushua. Yahushua. Yahushua, gente. Não é difícil esse nome, não quebra a língua, não faz nada. Olha, sugiro a vocês, hoje mesmo, agora, nesse momento, esquece esse nome de Jesus, gente. Denilson, você está blasfemando? Pois é, pessoal. E ele falou que um morto viria no nome dele e vocês iriam aceitá-lo. Como eles fizeram essa manipulação? Não foram eles, né, pessoal. Foi o Lúcifer. O Lúcifer fez, ou o Ha-Satã, é que tratou com o seu império, com os seus comandados, de tentar desviar toda a humanidade, gente. Porque nós somos descendência de Abraão e descendência de Adão. E se nós não conhecermos o nome certo, nós estaremos invocando o nome errado. Ah, pai, mas Denilson, a gente, o pai não leva em tempo, não leva em conta o tempo da ignorância. Tudo bem, mas você está vivo. E enquanto está vivo, você tem que conhecer o nome verdadeiro. Porque o nome verdadeiro terá que ser proclamado por toda a nação. Para que, então, ele venha. Esse é o nome que nós estamos proclamando. Yahushua. Durante muito tempo eu servia a Jesus. Servia enganado. Hoje, eu não estou mais enganado, não. E eu quero que você, que está aí do outro lado me vendo, você que acompanha o canal DRM, você transmita esse vídeo para o seu amigo que é evangélico, para o seu amigo que é católico. Mostra para ele. Está aqui, gente. Aqui o nome verdadeiro dele. Aí eu vou botar bem grande para você ver. Yahushua. E dentro dessa Bíblia aqui, essa Bíblia que tem, a Torá, ela tem aqui o símbolo maçorético. Esses são os símbolos maçoréticos, tá, pessoal? Esses nomes aqui são os símbolos maçoréticos. Está vendo? Está vendo aqui? Olha aqui. Está vendo aí? Está vendo esse sinal aí? Aqui tem a Torá, ó. Que é o livro dos judeus. Olha aí a Torá. Veja se esses nomes aí têm alguma coisa a ver com nomes brasileiros. Beriche, Shemão. Vê se tem alguma coisa a ver com Gênesis, com Êxodo. Vê se tem derivate, que é deuteronômio. Vê se tem alguma coisa, pessoal. Por que que se traduziu os nomes, Denilson? Se você consegue ler. Por que que se traduziu? Aqui, ó. Olha aí, ó. Bride Radachá, ó. Novo Testamento, ó lá, ó. Matitiarro. É o nome de Mateus. Marcos. Lucai. Lucaiá. Yohanan. Haha, Yohanan. Yove. Aí, olha, gente. O nome das, o nome, o nome do Pai nos filhos. Se você hoje, meu amigo, minha amiga, se você hoje, meu companheiro, meu amigo, se você hoje, você só não abre o olho se você não quiser. Pode perguntar lá ao seu pastor da sua igreja lá, se é que ele sabe também, né? O nome verdadeiro é Yahu. Esse nome de Jesus foi inventado por quatro homens que foram dissidentes da igreja de Roma, chamado Lutero, Calvino, Miguel Reis e Swing. Quatro homens que, se você ler a história deles, nunca se desvincularam da igreja católica. A igreja católica simplesmente fez outras igrejas. Os filhos da igreja católica são as igrejas evangélicas. A grande mãe deu luz a muitos filhos. O Criador não te fez para você adorá-lo em templo, não. Ele te fez para você adorar em espírito. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito, em verdade. O que é adorar em espírito? O seu pensamento. Não é de boca, porque a boca só fala. Você tem que adorar de fato, de verdade, com a sua glândula pineal e com o seu timo. Assim você tem que adorar aquele que deu a sua vida, a qual eu proclamo todos os dias, que ele não vai... Esse Jesus que as pessoas estão seguindo. Claro, todas elas acreditam que seja o Salvador da humanidade. Até eu, porque pegaram a história verdadeira, a história verdadeira de Arrúxua, e mudaram o nome do Salvador, gente. Isso é um pecado enorme. Você não tem noção de como é um pecado esse mudar o nome daquele que vai salvar a humanidade. Arrúxua Ramachia, pessoal. E se você está em dúvida se esse nome é verdadeiro, eu sugiro que você pode fazer uma pergunta. Pergunta para ele mesmo. Não pergunta para o pastor, não. Pergunta para ele mesmo. Pergunta para Arrúxua. Pergunta no teu sonho. Ele fala com você. Se você é devoto, se você é uma pessoa que tem fé, se você é uma pessoa que acredita nas coisas do Pai Criador, do Deus único, então eu sugiro que você hoje, hoje mesmo, você o invoque. Você pergunte, faça a pergunta para o seu subconsciente. Qual é o nome verdadeiro? É Arrúxua ou é Jesus? Ele vai falar dentro de você. Porque ele falando é melhor do que muitas palavras. Mas está aqui. Está aqui o livro de Mantitiarro, está aqui o livro de... Só sobre Arrúxua. Arrúxua, olha aqui. Olha como é que é a passagem. Tudo com o nome de Arrúxua. O nome verdadeiro de Arrúxua. Aqui, gente. Olha o nome de Arrúxua aqui. E Arrúxua... Aqui, pessoal. Aqui, olha. Olha o nome de Arrúxua. Arrúxua conta a parábola. Arrúxua conta a parábola. Arrúxua conta a parábola. Arrúxua explica o significado da parábola, do joio e do trigo. E Arrúxua é o nome verdadeiro, gente. Acorda Brasil. Acorda mundo. E o nome do Pai Todo-Poderoso. Do Deus Único. A qual o pessoal chama de Deus Oriundo de Zeus. Mas o poderoso, o mais poderoso de todo ser da Terra. O inominável. O Inominável. E Arrúxua, quem eu declaro e proclamo todo dia. A qual você também tenta buscar ele dentro de um templo evangélico. Dentro de um templo católico. Dentro de um templo espírita. Meu amigo, minha amiga, o tempo do fim está próximo. E nós temos que falar. Ainda ontem eu vim passando pelo meio da rua. Eu tinha acabado devido o enterro do meu tio. E vi um senhorzinho com o microfone na mão. Mas com tanto amor pregando sobre Jesus. Eu tive que parar e olhar pra ele. Eu tive que parar e olhar pra ele, gente. Como muitas pessoas estão aí achando que tem que falar o nome de Jesus. Sendo enganado pelo Ha-Satã. Sendo enganado pelo cão. Porque o verdadeiro nome do Salvador nunca foi e nunca será Jesus. O nome verdadeiro é Yahushua, gente. Se você tiver dúvida. Se você quiser me procurar. Coloca o seu número aí na descrição aí no WhatsApp. Vamos te colocar no grupo do WhatsApp. Que as pessoas vão te ensinar. Como nós, muitas pessoas. Ó, gente. Tem inúmeras pessoas que estão largando os templos evangélicos. Largando as igrejas católicas. Havendo um êxodo espiritual. Porque esse é o ano. É o ano aceitável de Yahushua, gente. Nós estamos no apocalipse. O fim está próximo. Mas as pessoas não estão se dando conta. Aí me chamam de crente. Me chamam de fanático. De louco. De Beuzebô. Porque eu falo do nome do Salvador. Daquele que morreu no madeiro. Não foi numa cruz. Ele morreu no madeiro, gente. Ele foi pendurado no madeiro. Qual é a diferença de madeiro para a cruz, Denilson? Ele não pode ser maldito ser pendurado numa cruz. Porque todo aquele que é pendurado numa cruz é maldição. Se você anda com uma cruz na mão. Você está andando com maldição pendurada em você. É porque o tempo é muito curto. E a gente não pode falar tanto. Mas o mais principal de tudo é esse aqui. Yahushua. Yahushua é o nosso Salvador. Então você, meu amigo evangélico. Você, meu amigo espírita. A mensagem é para você. Você, católico, é para você a mensagem. Acorda. Acorda que Yahushua está voltando. E ele disse. Vigiai e orai. Ele manda primeiro você vigiar. Depois manda você orar. Vigiar para você não ser enganado. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado com uma facção religiosa. Com templos que falam de dízimo. E as pessoas estão sendo muito enganadas. Dizendo que dízimo é dinheiro. Dizendo que santa ceia. Esse pão e esse vinho é santa ceia. Dizendo que batismo é para remissão de pecado. Que o verdadeiro batismo é aquele que o ladrão fez na cruz do Calvário. É arrependimento mesmo. É pedir com clemência. Aquele que pode salvar a alma de todo mundo. Até minha. E aqui não tem nenhum santarrão não. Aqui tem um ser humano igual a você. Que erra igual a todo mundo. Mas que ele. Na sua santa promessa. Prometeu falar para todo mundo. Prometeu para todo mundo. Que aquele que o invocasse. Aquele que viesse a ele. De maneira nenhuma. Seria lançado fora. Sabe o que é de maneira nenhuma? Se você for agora mesmo. Se entregar para Iaruxo. Largar o nome de Jesus. Parar com esse nome. Pronunciar esse nome. Porque não é o nome do Salvador. Não é o nome do filho de Iarro. Não é. Me perdoe você que é evangélico. Espírita. Me perdoe gente. Mas a gente conhece a verdade. Conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. E nós precisamos falar a verdade para todos vocês. Tá bom? Forte abraço. Nós vamos fazer também uma mentoria digital. A partir do dia 17. Ou do dia 1º. Se você quiser saber sobre a mentoria digital. Sobre os livros apócrifos. Você que tem vontade de conhecer. Lê os livros apócrifos com propriedade. Mentoria digital. A partir do dia 1º. E hoje. Às 19h. Eu vou falar algo. Algo incrível para você. Teremos uma live das 19h às 20h. E eu vou falar para você. Vou contar dos livros apócrifos. Uma história. Sobre a morte. Eu vou contar uma história sobre a morte. Que você nunca ouviu essa história. Eu convido você para participar. Tá bom? Uma ótima tarde para você. Dona de casa. Trabalhador. Amigo brasileiro. Uma ótima tarde para todos vocês. Que a Rússua possa tirar a cegueira espiritual. Que todos estão carregando nesse país chamado Brasil. Forte abraço. Ótima tarde. Tchau pessoal. Até daqui a pouco. 19h. Tchau. Tchau. Tchau.